Olha, pessoal, eu já vi a esquerda andar na contramão, mas ultimamente os caras não dão uma dentro. Eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje são 23 de abril de 2021, na descrição o link para esta matéria. Olha aqui. Esquerda se levanta contra ministro do meio ambiente e povo responde, Ricardo Salles fica. Não, gente. A esquerda que fala tanto em nome do povo e usa o povo como escudo para suas ações, não sei, está meio esquisito, né? Se inscreve aí, aperte o sino das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu deslike. Na descrição do vídeo tem chave Pix e conta bancária. E também o nome das pessoas que têm ajudado o nosso trabalho aí. Lembrando que domingo às 21 horas tem a nossa live política, dia 25 depois de amanhã. Ó, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, foi alvo nesta quarta-feira 21 de um tuitaço divulgado pelo coletivo de cidadãos em defesa das florestas pedindo a sua saída do cargo. Em contrapartida, milhares de cidadãos saíram em seu apoio nas redes sociais. As hashtags Ricardo Salles fica e a Fica Salles estiveram por 11 horas no... Ah, lá vem esse nome miserável. Estran de trape. Esse negócio aí lá do Twitter. Né? Com mais de 200 mil publicações. A perseguição ao ministro do meio ambiente volta às discussões no momento em que o Brasil tem se aproximado dos Estados Unidos em uma tentativa de atrair investimentos de recuperação para o setor. O engraçado, gente, é que isso aconteceu na quarta. Na quinta, Bolsonaro discursou. Na sexta, na quinta-feira, o governo americano consolidou os laços com o governo brasileiro. Tá explicado a bronca deles. Né? Os Estados Unidos, o Biden falou que gostou do discurso do presidente, gostou da proposta e está disposto a enviar recursos ao Brasil nessa questão do meio ambiente. Ou seja, quarta-feira, um dia antes, eles tentaram sujar a imagem do ministro. Para tentar manchar a participação de Bolsonaro. Bom, não deu certo. A perseguição ao ministro do meio ambiente volta às discussões no momento em que o Brasil tem se aproximado dos Estados Unidos em uma tentativa de atrair investimentos de recuperação para o setor ambiental do país. Conforme o Terça Livre noticiou, no último dia 14, o presidente da República, Jair Bolsonaro, enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, evidenciando o trabalho do Brasil pelo meio ambiente e se comprometendo com a redução do desmatamento no país. A crise do desflorestamento no Brasil teve um aumento significativo em 2012, período em que o governo do ex-presidente Lula já havia estado no comando do país durante oito anos. E o governo da ex-presidente Dilma Rousseff estava em seu segundo ano. Ambos políticos fazem parte do Partido dos Trabalhadores, PT. Entre as personalidades que criticaram o ministro do governo Bolsonaro com a hashtag ForaSales estão os ex-ministros do meio ambiente e cultura do governo Lula, Marina Silva e Gilberto Gil. O cineasta Fernando Meirelles, a ativista pelos animais, Luísa Bel, e a cantora de funk, Anitta, a mesma que fez a tatuagem na entrada da floresta amazônica. Foi ela, né, gente, que fez a tatuagem na entrada lá da floresta? Ai, meu Deus, hashtag ForaSales, de serviço para o meio ambiente, publicou Anitta, que foi respondida, ironicamente, pelo ministro do meio ambiente. O assunto foi comentado durante... O assunto foi comentado durante o boletim da noite desta quarta-feira, 21. O jornalista e fundador do Terça Livre, Ítalo Lorenzon, analisou que o ministro Ricardo Salles faz parte da ala chamada como ideológica pela grande mídia, mas que, na verdade, é a ala patriótica. Essa é a ala do governo que realmente está preocupada com o negócio chamado globalismo, com o negócio chamado soberania nacional, destacou Lorenzon ao evidenciar a tentativa da esquerda de si aliar a China Duruti durante os últimos governos, alvo da mudança do ministro Ricardo Salles. Quer dizer, ele saiu da linha de chegar, né, se alinhar com a China. Não faz sentido ter um meio ambiente que não trabalhe para o ser humano. Podem reclamar à vontade. Mas isso não cola comigo. Ricardo Salles sempre se manifestou contra, é uma das muralhas contra essa agenda. e é óbvio que é uma das pessoas que mais incomodam e pediram muito a cabeça dele. Completou o jornalista durante o boletim da noite. Deixa eu ver aqui... Olha só o que o Ricardo Salles falou aqui, ó. Fica na sua aí. Fica na sua aí. Aí, hashtag, fica Salles. Ui, tá aqui. Anitta. Doeu aqui. Aí ele colocou aqui, aí, né, ela colocou aqui fora Salles, de serviço, blá, blá, blá. Meu Deus do céu. Não sei não, essa menina deve ter problema, viu. Bom, gente, eu fico olhando aqui essa esquerda, né. Eu fico tentando entender essa esquerda. Porque assim, gente, ó, é uma esquerda que fala em nome do povo. É uma esquerda que diz que o povo tá do lado dela. Mas as ações, gente, não sei, eu não consigo entender. Os caras dizem que o povo tá do lado deles. Pediram a cabeça do Salles. Ora, o povo disse fica. Vocês compreendem, gente, que existe hoje... Nós temos hoje duas situações no Brasil. A esquerda e o povo. A esquerda e o povo. Não é a esquerda e Bolsonaro. É a esquerda e o povo. Porque Bolsonaro é o povo. É o povo. Eu... Eu... Tem um vídeo no meu canal que já tá com mais de 500 mil visualizações. Não sei o que que deu no YouTube pra compartilhar esse vídeo. É o vídeo que todo... Gente, tem um ano esse vídeo que eu postei. Tava quietinho até uns dias atrás. De repente ele pipocou. Subiu de 50 mil pra 500. Mas foi... Que é da Glaze Hoffman. Glaze Hoffman sai às ruas e tenta imitar Lula. Ô, Bolsonaro. É, não. É... Glaze tenta imitar Bolsonaro. Sai às ruas e... Olha o que deu. Uma coisa assim, o vídeo lá. E aí alguém colocou hoje nos comentários dizendo assim. Ah, ela tá aí, ó. Na rua sozinho. Bolsonaro com não sei quantos seguranças tomou uma facada. Será que ele sai hoje nas ruas? A pergunta. Aí eu fiquei analisando. Será que ele sai sozinho nas ruas? Como quem quisesse dizer que ela era corajosa e estava lá sozinha no meio da rua? Bom, realmente ela estava sozinha, né? Realmente ela estava. Não tem nem apoiador dela lá. Estava só ela gritando lá, mas nada. Nem os apoiadores estavam lá. Agora, eu fiquei me perguntando. Esse cara mora onde, afinal de contas? Porque, cara, quem mais sai nas ruas do que Bolsonaro? Eu não sei. Bolsonaro vai pra Goiânia. Bolsonaro vai pra menor cidade da Bahia. Bolsonaro vem aqui pra Lagoas. Bolsonaro anda no Rio de Janeiro. Bolsonaro foi a São Paulo. Bolsonaro vai em salão de cabeleireiro. Bolsonaro vai comprar cachorro quente, churrasquinho. Vai na farmácia. Bolsonaro vai andar de moto. Bolsonaro vai na praia. Bolsonaro mergulha na praia. Eu quero entender, menino. Bolsonaro vai no Paraná. Bolsonaro vai pra todo canto. Vai até comer pastel de última hora no Sergipe. Aí eu fiquei me perguntando. Pô, esse cara deve ter problema. Não pode ser. Não pode ser. A mesma coisa é aqui, gente. Tá aqui a prova de que a esquerda tá decadente, gente. A esquerda tá forçando a narrativa. Tem gente comprando a narrativa ainda. Mas eles forçam por A, mas B. Eles lutam. Eles insistem. Mas a verdade é uma só. Você vê aqui, ó. Pediram a cabeça do ministro. Bombou nas redes sociais. O povo dizendo fica. Aí você vai... Aí você vê uma... Aqui que você vê um ponto interessante. Quem são os nomes que pediram a cabeça de Ricardo Salles? Foram pessoas normais? Não. Foi o povo? Não. Então, aqui você tem entidades. Pessoal do MST. Você tem pessoal da CURT. Pessoal não sei do quê. Pessoal da Associação do Raio. Artistas. Agora, quem foi que criou a hashtag Bolso... Salles fica? O povo. Não foram ligados à entidade. O povo. O pai de família. Trabalhador. O estudante. Enfim. O povo que realmente importa. Aqui você percebe. Aí eles vão lá. Ah, mas colhemos aqui 50 mil assinaturas contra... Aí quando você vai ver lá, só nome de personalidade, gente. Esquerdista. Pessoas que fazem parte da... Da associação da do sei do quê. Agora, quando você vai e vê a contrapartida, você vê só o nome do povo brasileiro ali. A gente viu o impeachment de Moraes. Quem é que estava lá? Nome de representante de associação? De OAB? Não. Nome do povo brasileiro. A questão da... Para o voto impresso. Quem é que estava lá? Personalidades? Artistas? Não. Povo de novo. É aqui que você tem que avaliar. Meu, para. Tem gente que fica... Olha, a atriz fulana de tal assinou lá pela petição do PT. Ah, meu Deus. Ô, Fio. Artista é paga, compadre. Na hora que o PT disser não tem mais dinheirinho para vocês, acabou. Cadê a galera do Lula livre, gente? Cadê a galera? Acabou o pão com o Mortandela, morreu. O Lula não pode nem sair na rua. Chave Pix, conta bancária, ajude o nosso canal, seja um colaborador. Se você ajuda através da transferência bancária ou depósito bancário, dá um pulinho aqui na descrição. Perdão, dá um pulinho lá na live política 18 de abril de 2020 e um avisa para a gente para eu colocar o teu nome aqui, tá bom? Se você colaborar através da chave Pix, já está aqui o seu nome. Gente, um abraço. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.